Quem nunca aproveitou o que sobrou do delicioso almoço de domingo para garantir? A prática de requentar comida é muito normal, principalmente para quem precisa otimizar o tempo na cozinha. Ah, boa notícia aqui! Feita de forma correta, esse hábito pode fazer parte de uma alimentação saudável, preservando o sabor e os nutrientes da comida para o período mais longo, seja no forno micro-ondas, no fogão ou em banho-maria. Requentar comida é uma prática saudável. Contudo, é necessário ter alguns cuidados, inclusive como preparar, preparo das receitas para garantir o reaquecimento saudável. Algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina C, B1, B5 e B9, são instáveis, a presença de calor, ou seja, são perdidas quando submetidas ao aquecimento. Portanto, devemos ter alguns cuidados na redução dos alimentos para evitar a perda de nutrientes. Como podemos reaproveitar as comidas de forma saudável sem perder os nutrientes? 1. Cozinhe os alimentos com pouca água em curto tempo. Os alimentos e suas propriedades nutricionais não suportam grandes temperaturas por muito tempo. Seus nutrientes podem ser perdidos no cozimento. Por isso, deixe a pena o tempo ideal. 2. Cozinhe as hortaliças no vapor. Cozer o vapor é uma das formas mais saudáveis de cozinhar. Cozinhar vitaminas e minerais e garante um sabor mais natural dos alimentos. As hortaliças permanecem mais nutritivas e mais saborosas. 3. Os tubérculos devem ser cozinhados com casca. As cascas desses alimentos, cenoura, batata, doce, beterraba, aipim, inhame, etc., muitas vezes possuem mais nutrientes. Por isso, ao cozer junto às cascas, que são ricas em fibras alimentares, se torna mais uma maneira de garantir que os nutrientes dos tubérculos não sejam perdidos. 4. Descongela os alimentos na geladeira. No lugar de utilizar o micro-ondas para descongelar, tire-os com antecedência e deixe-os na geladeira. Assim, na hora do preparo da sua refeição, o alimento já estará descongelado, sendo necessário apenas reaquecer. 5. Espere o alimento esfriar. Nada de terminar de cozinhar e colocá-lo direto na geladeira. Deve-se esperar o resfriamento dos alimentos para serem armazenados. Não ultrapassando o período de duas horas em temperatura ambiente. 6. Reaqueça apenas uma vez. Caso tenha sobrado muita comida, divida em pequenas porções, para que esse processo não seja repetido. O reaquecimento dos alimentos deve ser realizado apenas uma vez a temperatura superior ou igual a 74 graus. 7. Onde requentar? Segundo os estudos, o reaquecimento pode ser feito no forno, em banho-maria ou no micro-ondas. Entretanto, deve-se ter cuidado com o reaquecimento feito no micro-ondas, pois o reaquecimento não é o mesmo em todas as partes. Na metade do processo, deve-se retirar o recipiente, mexer o alimento e continuar o processo. É importante que todo o alimento atinja no mínimo 74 graus para reduzir o risco de intoxicação alimentar. 8. Reutilize a água do cozimento. Como alguns nutrientes e propriedades são deixados na água de cozimento, indica que esta água seja utilizada para o preparo de sopas na preparação do arroz ou no cozimento de massas. E aí, conhece alguém que precisa saber sobre o assunto? Então, compartilhe o vídeo. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e tchau e até o próximo vídeo.